Atenção para você que estava afim de gastar no comércio de Santo Antônio da Platina amanhã. Na verdade está afim. Todo mundo sabe que amanhã acontece o jogo do Brasil contra quem mesmo, produção? Olha como eu estou por dentro do futebol. Brasil e Costa Rica amanhã às 9 horas da manhã. E temos uma mensagem muito importante para você que está acompanhando aqui o programa Tribuna NPTV. Pode colocar na tela, por gentileza, produção. Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina repassou o informe para a população, viu gente? Olha só, horários especiais para o comércio de Santo Antônio da Platina nos dias de jogos de seleção brasileira. Olha só, amanhã, sexta-feira, dia 22, às 9 horas o jogo, abertura do comércio após as 11h30, tá bom? E na quarta-feira, dia 27 de junho, onde o Brasil enfrenta a Sérvia, o comércio será aberto até as 14h30, beleza? Porque às 15h acontece o jogo, tá bom? Então, para você que está acompanhando aí a nossa transmissão, para você que é funcionário, para você que estava pretendendo vir para Santo Antônio, para Santo Antônio gastar, fazer suas compras, pagar suas contas, atenção, hein? Atendimento a partir aí das 11h30 da manhã, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, beleza? Beleza? E aí Obrigado.